Tô aqui pra desejar pra vocês e pra mim também, pra todos nós, um 2021 de fato diferente. E também pra refletir com vocês aqui que o ano, ele não faz nada, né? O tempo é a nossa percepção, é nós que projetamos isso aí. E aí, quer dizer que do dia 31 pro dia 1 não muda nada se a gente não mudar, se a gente não fizer diferente. Então, que nós façamos diferente em 2021 e que a gente consiga de fato vencer esse monstro que nós mesmos criamos com a nossa degradação do planeta e que a gente saia com alguma lição disso. Primeiro saia vivo, que nós saiamos vivos e com alguma lição individual e coletiva em relação a isso. Meu desejo pra 2021 é que todos nós consigamos melhorar pra que o mundo melhore junto com a gente.